...do nosso grão no quadro Café e Cultura. Olá! Inserido no contexto dos cafés especiais, surgem os microlotes. E você, sabe o que é um microlote? Eu conto pra você! São pequenos lotes de cafés com excelente qualidade. São cafés artesanais e por isso únicos. Trata-se de um segmento de mercado crescente e promissor. Cafeterias especializadas e pequenos torradores focados em qualidade criam essa demanda por meio de um processo constante de educação do consumidor. Aqui o conceito é qualidade rastreada. Rastreada por fazenda, por lote, por variedade, por altitude e outros quesitos. Enfim, é isso. Café com TV. Porque café também é cultura.